Não era nem da elite, nem de uma colônia. Era o time da cidade. O Atlético Mineiro tem a maior bandeira do mundo e uma torcida que vibra o campo todo. Nós somos um filme de honra, de sangue, de camisa. Quando o Reinaldo comemorava com o punho fechado, com os Panteras Negras norte-americanos, ele estava dizendo não, e basta a ditadura militar. Expulso do gravado, Reinaldo. Outro, outro, outro. Outro, outro, outro. Espúrcio, Valdinho, pédico, técnico do Atlético Tirante. Olha isso, fica ali. Expulsou cinco jogadores do carro, no mesmo lance. Eu tive o lance da partida. Olha o Paulo Zidoro, fica caracterizado a falta. Dentro da área, pênalti. O dia mais triste de Belo Horizonte. E fui até na frente da goleira e arranquei uma muda de gama, para até ter recordação, né? Está inaugurado oficialmente o maior estádio particular do mundo. Chama-se Picarua! Quando eu saí do estádio, eu vi que a gama estava com um pedacinho de raiz. Eu achei um copo de café e plantei ela na região do estádio. Contou a bola para Tirará, levantou na área para Fernandão, tem condição cabeçada. Dependeu o goleiro, voltou para Fernandão, para a Bacirinha. O gol do líder pintando. Luiz Adriano está livre, na palhada, e tocou no Gabiru, vai marcar o lote, e não ganhou! O gol do líder pintando. Música Permanece o Vasco, 2 a 0 o Vasco Edmundo, olha a fita do Edmundo maravilhosa Gol do Vasco, Edmundo Mais uma finta desconcertante no zagueirão No zagueirão que dizem, é o máximo, é o máximo, é o máximo E o que Edmundo é? 3 para o Vasco Olha o Silvester Foi reduzido a nada ali O Edmundo faz um golaço no Maracanã 3 a 0 Neto, Neto É um gol de craque mesmo, né Luciano? Ele viu que o zagueiro estava em cima Ele deu o chapéu, caiu no chão O símbolo do Tetra O Cruzeiro é Tetra Campeão brasileiro de futebol O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal. O gol, nada, nada, nada. Mesmo uma grande defesa no último minuto. Não tenha ansiedade não, porque nós vamos sair daqui com o título na marra. Olha o Breno aqui, olha. Olha o Breno aparecendo. Driblou o Pedrinho, abriu espaço, mais um drible, foi pra dentro da repita, um golaço! O que é ser Corinthians? Não é fácil você explicar o que é ser Corinthians. Eu falei, pô, não posso pipocar, cara. Quando ele cavou... É uma demonstração absoluta de paixão. Olha o que esses loucos fizeram. Eles invadiram o Rio de Janeiro. Como é que eu vou definir os sogros? Gênio, né? Mais do que ninguém, eu queria ser campeão. O general ligou e falou pra gente não jogar com a camisa de aquisivote. Esses jogadores de fãs... O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Deixa eu me dizer que essa camisa aqui não é minha segunda pele, cara. Essa camisa aqui é minha primeira pele. Gabigol está confirmado pelo técnico Jorge Jesus. Começa o jogo decisivo contra o Inter aqui no Maracanã. Vestir essa camisa aqui não é fácil, não. Todo time que eu passei, eu saí campeão aqui no Flamengo. Não vai ser diferente. Do asfalto do morro de Deus e do povo e do... Várias vezes eu orava pra não empatar 0x0. Que golaço! Eu senti que eu tinha que fazer aquele gol. Só que eu senti ali que eu vou chutar e vou chutar e pronto. Você sente isso, entendeu? Ele e o Bruno. Ele e o Bruno. Vai sair o gol! Vai sair! Vai sair! Saiu! Saiu mesmo! Saiu! Gol! Santos! Santos! Espectacol! Não caiu na chorilhada! Eu queria ficar surdo e não ouvir nada. Só que todo mundo gritando, só concentrado ali. Eu quero ficar surdo e não ouvir nada. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ali, quando nós ganhamos aquele jogo, pra mim, eu falei, ah, esse título é nosso, nem mentira, cara. Hoje eu acho que o tempo se passou muito rápido e com certeza perguntar pra qualquer palmeirense mais de 25, 30 anos vai lembrar dos nomes daqueles jogadores do time. Aquele time é o time que eu dirigi, que eu tenho a maior alegria.